Se eu se assumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada e você for a velada É que eu samos direitinho, é bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua luz e só no meu cabelo, só pra perguntar Vou arrancar tua luz e só no meu cabelo, só pra perguntar